Tá bebo, vai comer pãozinho. Bebo não, ô moleque. Só um pãozinho, Zói. Bicho é feio comendo pão, velho. Quem cuida de Zói sou eu, velho. Parece um camelo comendo pão. Camelo só gostou de dinheiro, pão. Zói, quem cuida de você? É você. Beijo na boca de Zói. Beijo na boca de Zói. Ai, ai, ai. 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 Olha, eu não tiro outro. Pode dar pra você não pode morder. Pode passar pra você. Zói. Esse Zói é viado, velho. Moleca. Dá beijo, dá beijo. Dá beijo. Dá beijo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. A lancha de Zói. A lancha de lancha. A lancha de lancha. Presuntinho, presuntinho, Zói. Não se botar no... Colocar no cabo, não vai dar? É como ela. Já senta. Coma logo. Primeiro o lambo. Pô, meu Deus. Coma logo o presunto aí, velho. Você tá bêbado, velho. Azeitona ou jambo? Picles. Eu quero picles. Senhor Zói, senhor Zói. Beleza, beleza? Tá ok. Salame ou azeitona? Eu quero salame. Vou dar tapa na cara de Zói. Tapa na cara de Zói. Alô, cheiminho, caramba. Não, 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 não. Só pelo certo, não. Só pelo certo. O cara tá bebendo. Você tá dando mole, velho. Você tá piubertando do cara. Não, não. Me dê. Me dê que eu gosto, Zói. Me dê, Zói. Me dê mais, Zói. Não, não, não. É rico. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ele tá bebendo? Ele tá bebendo? Ele tá bebendo? Devolve o dinheiro de Zói. Devolve o dinheiro de Zói. Ai, ai, ai. Pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele. Eu peguei o quinhão, Zói. Pega ele. Quebra, quebra, quebra. Cornelillo Quebra, quebra Pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pogo Paração moral dores, você veio e intruso what? calma, o Where? o que quem não tem ai 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 A minha vizinha fica lazoada a noite toda.